Olá, eu sou o Bruno, estou aqui o CRV410 aqui, que apesar de estar ligando, não funcionam os USBs, então eu vou abrir para ver se é a chipset, se é problema de circuito, ou alguma outra coisa. Então eu vou desmontar e volto com o resultado. Bem gente, analisando a placa aqui, os 5V da USB aqui, está presente, então nesse caso aqui, tem que fazer o rebalho do chip, chipset ou a troca dele, e esse chipset aqui já levou calor, olha como ele está sujo, olha a marca de fluxo em volta dele, então o ideal é trocar o chipset, trocar essa carinha aqui, a ponte sul, para ver se estabelecer, porque se tem limitação, vai aproveitar na comunicação, e a comunicação vai direto no chipset, na ponte sul, na verdade. Então é isso, eu vou passar o orçamento, vou ver se vai querer a troca do chip, se aprovar, aprovando eu volto aqui, com esse vídeo. Bem gente, está aí ó, a ponte sul foi trocada, você vê que volta bem limpinho, porque foi limpa a área, né, a chifera embaixo estava bem suja, mas mesmo assim, eu resolvi trocar, esse aqui é o chip que foi trocado, ó, tiramos ele, e botamos esse aqui, para a USB voltar a funcionar, agora vou ligar aqui para vocês, mostrar ela funcionando, deixa eu colocar aqui, está aqui ó, vamos lá, está aqui, vamos ligar ela, ela ligou, ligou agora, vou ligar o setup, aqui está o teclado, vocês podem ver, tecladinho, ó, ó, isso é pelo teclado, ó, Viu, a troca do, da ponte sul, chip 7, resolveu o problema da falha da USB, então agora já vou montar ele, já vou montar ele, e, vamos estar funcionando dentro do Windows direitinho, com o USB já funcionando já, já está praticamente resolvido, daí gente, aí veio para a USB 10, que o defeito era, pelo menos um chipset, que foi trocado, está aqui ó, a ponte sul, e o defeito dessa Max e Power USB não funcionavam, então está aqui ó, o teclado, vamos botar aqui ó, para um lado e para o outro, funcionando, perfeitamente bem, sem problema nenhum, a máquina, bem, então é isso gente, se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, é, se você não se inscreveu ainda, dá uma força moral aqui para o amigo aqui, que, que é a meta de mil likes, mil likes não, mil inscritos até o final do, final do ano, entendeu, vem, vem ser um Elite Maníaco também, só se inscrever no canal, então é isso, se você quiser mandar também máquina para gente, o link está na descrição do vídeo, tá, Macbook, Notebook, Ion, então tudo que, tudo que a gente repara, vai estar lá na descrição do vídeo, ok, então é isso aí, valeu gente, até a próxima, um abraço aí, fui!